Seis colheres rasas? Seis colheres rasas, eu peguei. Rasa ou não? Rasa. Rasa? Essa colher aqui. É, rasa. Rasa de sopa. 150 ml de óleo. E? O leite, o leite eu quero esquentar primeiro. Ah, tá bom. Opa, aí ó. É 150 também, Donald? Eu vou despejar aqui, mas eu não começo. O leite é mais. Tá bom. O leite é mais. O leite é mais que eu não gosto. Ele vai substituir a água? Vai substituir a água. Ah, tá. A água você não coloca? Ou só leite ou só água? Eu vou colocar. A metade por metade, se quiser. Ah, um de leite e um de água. A gente poderia sentir a diferença, né? Quando é dois de leite, depois um de leite e um de água. Tô fazendo pão de casa. Aqui, dona Lourdes, ó. Ó. Ele é automaticamente? Aí. Às vezes eu erro também. É, eu acho que é melhor até desligar. Se não o ventilador não vai conseguir. Ele não cresce. Isso mesmo, dona Lourdes. Tá. Eba! É amanhã. Um milhão de reais na sua conta. Participe dessa grande sorte. Pra participar, é só clicar no link que tá no nosso perfil. Tchau. Tchau.